Beleza? Aqui na Betel Center agora, fones de diversas marcas, diversos modelos, para várias finalidades, fones para celular, PC, Xbox, PS4, isso mesmo, fone para você se divertir, fone para você curtir aquela música, para você fazer aquela caminhada, ouvindo aquela música top que você gosta, aqui na Betel, marcas exclusivas, produtos com garantia, cores diferentes, produtos hiper, mega, max, top, produto bom, coisa diferente, é isso mesmo, aqui na Betel, vem para a Betel, vem para a Betel que dá negócio. Legenda por Sônia Ruberti